Rondamés Manoço, aqui em Curitiba, a pergunta do vídeo é a seguinte, por que existe tanto derrotismo na comunidade masculina? Eu chamo de comunidade masculina aqueles grupos digitais de homens que se reúnem ali para discutir as questões masculinas contemporâneas e nesses grupos, vamos dizer, predomina uma visão extremamente pessimista, derrotista, o pessoal só fala, hein, fujam para as colinas, agora é só contenção de danos, não tem mais o que fazer, adeus à civilização ocidental, os muçulmanos vão tomar conta, enfim, é uma visão muito negativa, muito derrotista, realmente ali você não vê um fio de esperança, não vê uma vontade de mudar as coisas, parece que estão todo mundo numa letargia, num pessimismo, eu fico impressionado de ver a quantidade de usuários dessa comunidade que usam como avatar o Coringa, o Coringa parece ser o personagem que representa esse grupo e isto é muito sério, é uma questão que precisa ser estudada. Bom, aqui eu vou apresentar algumas ideias que eu tenho sobre essa questão, então eu vou colocar ali algumas possíveis causas desse derrotismo que assola a comunidade masculina. Então nós vamos falar sobre a armadilha ideológica perfeita que foi criada para os homens e infelizmente os homens ainda não se deram conta desta armadilha ideológica e eles estão encapsulados nesta armadilha e realmente ela cria um círculo vicioso ali difícil de romper. E ela é composta, no meu ver, por três ingredientes aí, que é o cavalheirismo medieval, o pecado original identitário e a dívida histórica masculina. Vamos falar sobre isso. Nós, homens, fomos educados desde longa data, lá desde uma época muito antiga, neste tal do cavalheirismo medieval, que é uma noção que o homem é o provedor e o protetor da sociedade, que o homem tem que assumir as funções mais perigosas, mais penosas, mais insalubres, e tem que proteger as mulheres, as crianças, porque o homem tem ali um benefício natural da força física, da testosterona, espera-se muito do homem, mas não se espera tanto da mulher. Então, tipicamente na vida profissional, ganhar a vida e pôr dinheiro dentro de casa é obrigatório para o homem, opcional para a mulher. Este cavalheirismo medieval funcionou muito bem para manter uma estabilidade social naquela época em que a sociedade era predominantemente agrária, depois se tornou industrial, mas agora nós evoluímos para uma sociedade de serviços e vamos dizer, as mulheres no setor de serviços, inclusive, elas têm vantagens competitivas sobre os homens, Então, este cavalheirismo medieval já não cabe mais, mas continua sendo cobrado dos homens que eles ajam como cavalheiros medievais numa época em que as condições de competição estão totalmente diferentes e as mulheres já estão em vantagem competitiva. A segunda questão aí dessa armadilha ideológica é a questão do pecado original identitário. Nós vivemos numa sociedade progressista, por mais que você diga que você não faz parte dessa sociedade, você está mergulhado nela e você foi educado com valores progressistas. Então, existe uma ideia de que o homem já nasce com um pecado, o pecado de ser homem. Realmente, ser homem é um ser humano com defeito para a sociedade progressista. Na escola, toda a pedagogia está direcionada para resolver os defeitos dos meninos e transformá-los ali, educá-los numa perspectiva que funciona bem para as meninas. Então, a sociedade progressista impõe esta ideia de que o homem já nasce com um defeito, ele precisa se corrigir continuamente porque as características naturais masculinas não são boas para a sociedade e que precisa ser remodelado. E isso se combina, então, com a terceira questão aí, que é a da dívida histórica masculina. Como ela está impregnada, como ela intoxica a nossa sociedade, essa ideia de que os homens têm uma dívida histórica. Você aprende na escola, você aprende nos filmes, você aprende em todo lugar, nas conversas, que os homens fizeram coisas muito ruins no passado, e que eles têm uma dívida com a sociedade que tem que pagar. E eu me pergunto para você que está assistindo, se o seu avô enchia a cara de cachaça e batia na sua avó, o que você tem a ver com isso? Qual é a dívida que você tem em relação a isso? Olha, você é homem, você nasce com um papel, com uma ficha limpa, a sua ficha está zerada, você, quando nasce, você não está com nenhuma dívida a pagar, e as dívidas do passado, as almas lá, que estão em algum lugar por aí, elas que paguem isso, porque não é você que carrega essa dívida. Nenhum homem nasce com uma dívida histórica. Então, essas três coisas aí, o cavaleirismo medieval, o pecado original identitário, a dívida histórica masculina, elas estão impregnadas na cabeça do homem. Não adianta você dizer, ah, eu sou conservador, eu estou imune a isso, eu tomei a pílula vermelha. Não, você está impregnado com essas coisas na cabeça, e é um longo trabalho de libertação. Poucos se libertam desta armadilha ideológica, que fazem você entrar numa sinuca de bico, você ficar numa situação que você não tem como escapar desta armadilha. Bom, na sequência, vamos falar do vírus pós-moderno. Esta praga que assola a nossa sociedade, principalmente a partir do final do século XX, e ganhou muita força no século XXI. O vírus pós-moderno é uma combinação de coisas, como hedonismo, individualismo, niilismo. E Nietzsche, lá, há mais de 150 anos, já dizia, olha, isso aí vai destruir a civilização ocidental, porque quando você entra nessas armadilhas aí, que eu citei aqui, realmente isso só leva à decadência. Então, o hedonismo é muito predominante em nossa sociedade, e vamos dizer, tem muito homem aí que fica reclamando da sociedade líquida, que os relacionamentos hoje em dia são muito complicados, porque as mulheres estão muito exigentes. Na verdade, esses caras só querem se dar bem, eles querem pegar muita mulher, eles têm inveja do xerde porque eles não pegam mulher, e eles não querem reformular a sociedade no sentido da austeridade. Eles querem apenas ser o xerde que se dá bem e pega muita mulher. Tem a questão do individualismo. Então, hoje em dia, poucos homens estão dispostos a fazer um esforço, assumir responsabilidades, assumir riscos, assumir ali uma condição que se espera dos homens, aquela condição ali da virilidade do passado. Está todo mundo, cada um cuidando do seu, ninguém quer mais assumir um risco em favor da sociedade. É o individualismo levado a níveis extremos. E o terceiro é o niilismo, que surge a partir do esfacelamento das religiões tradicionais, das culturas tradicionais, um processo estudado de destruição de valores familiares, nacionais, valores religiosos, desemboca no niilismo. Então, é o sujeito, aquele homem que só fica o tempo todo dizendo que nada leva a nada. Realmente, só temos que aguardar o fim do mundo, de preferência encostado em um barranco, porque não adianta votar, porque político é tudo igual. O Bolsonaro e o Lula são dois manginas. E fica nesse niilismo, nesse niilismo, nesta ausência total de propósitos elevados. Então, diante desse cenário, realmente parece que está difícil a comunidade masculina fugir do derrotismo. Então, vamos dizer o papo reto aqui. Muitos homens que se dizem despertos, na verdade, eles estão ali encharcados destas pragas pós-modernas. Eles são hedonistas, eles são niilistas, são individualistas, e estão todos ali com aquela ideia de que já nasceram com um pecado, que tem uma dívida histórica masculina, porque foi buzinado na cabeça deles isso. Foram criados em lares monoparentais femininos, foram educados lá pela tia Soninha, que é uma pedagoga paulo freire. Então, realmente, o despertar masculino ainda está muito longe de acontecer. E aí, vamos lembrar do filme Matrix, que o Matrix é o despertamento para a realidade. Quando você desperta, na verdade, você sai do mundo de ilusões e cai na realidade. E lá no filme Matrix, as pessoas que caíram na realidade, elas iam viver, saíram da Matrix pelo bueiro, iam viver no subsolo, na caverna, então eles entravam numa segunda caverna. Então, você tem que tomar cuidado com a segunda caverna. Você desperta da Matrix, mas você pode se afundar numa caverna mais funda do que aquela em que você estava. Então, o despertamento verdadeiro é passar pela segunda Matrix, superar a Matrix do negativismo, a Matrix do derrotismo. E aí, eu vou invocar um outro filme, que é muito famoso e que é uma referência sensacional, que é o Rei Leão. Vocês devem estar lembrados naquela história que tem o Simão e o Pumba, que são aqueles dois amigos do Simba, o Leãozinho. E eu vou agora aqui derrubar um mito que o Simão e o Pumba eram os vilões da história. Eles eram o vírus pós-moderno. Eles queriam, porque queriam desvirtuar a natureza do Simba, afastando o Simba de sua natureza de Leão. Queriam que o Simba comesse vermes, que ele lixasse as unhas e que ele não se comportasse como um leão. Mas, na história, nós vemos ali que o sábio da tribo foi lá e mostrou a realidade para o Simba e mostrou que ele era um leão e que ele tinha que seguir a sua natureza. Então, foi a partir deste momento que o Simba recuperou o protagonismo da história e ele deixou de ser um adolescente bunda mole, um adolescente derrotista, niilista e negativista e voltou a ser o rei da selva porque ele assumiu a sua natureza. Vamos pensar sobre isso. Obrigado por assistir. Foi.